Sobre o Vasco, pra contar que o nome do Luiz Henrique, centroavante da base do Botafogo, não confunda com os outros Luiz Henrique atacantes de lado, tá? Esse Luiz Henrique é centroavante, tem 25 anos de idade, surge muito bem no Botafogo, não consegue vingar por lá e acaba sendo emprestado pro Atlético Paranaense, também teve no Oeste, no Nacional, no Grêmio. Aí ele se muda do Brasil em 2019, joga no Japão, na Dinamarca, na Finlândia, nesse momento disputa com o Livorno, a quarta fase não, a quarta divisão do campeonato italiano, sim, a quarta divisão, tem contrato com o Livorno somente até metade do ano e foi dado como um possível reforço do Vasco, fui checar essa história e a minha fonte, Vascaína, afirmou que nunca se falou desse nome.